Vamos nessa, a partir de agora, estamos aqui, ao vivo, ótimo tempo, agradável pra ver um grande jogo. Meu nome é Guga Vilani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar com você todas as emoções do jogo. Tem tudo pra ser um bom jogo, Caio. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Do outro lado, o time também pronto escalado. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática, vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Caio, uma vez você falou aqui no FIFA, daquele gol de bicicleta que você marcou com a camisa do Santos. E tivemos muitas, muitas visualizações daquele gol. Foi o gol mais bonito da sua carreira? Eu acho que foi, sim. Foi num jogo contra o América de Natal, lá na Vila Belmiro. O único gol de bicicleta da minha carreira. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos dessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. E toma a posse da bola. Recebe Gomes. Olha só o desempate. Bateu pro gol. Gol! No comecinho do jogo. Bola pro fundo do gol. Pra abrir o placar. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E ele viu onde tava o goleiro. E bateu colocado. Sem chances. Belo gol. A bola volta a rolar. Vitória parcial do Aulilau. A ultra jog stimita. An massa jogou. Torta jogou. Deleuau. Bom corte, eles vinham com o perigo Recuperam a posse da bola Lateral está livre, pode carregar O Santos faz o limpador de para-brisa De um lado para o outro Defendeu, sobrou o rebote Gol! Eles conseguem empatar o jogo É Vilani, aí não tem como não criticar o goleiro Olha esse rebote que ele deu Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros Errou feio nesse lance Boa leitura do lance Corta bem o passe Corta a zaga O ataque era bom Vai descendo, ganha campo Atenção, para fazer e desempatar Gol! Para passar a frente no placar do jogo Tá certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço Mas ele foi levando, passando pela marcação Até fazer um golaço Recomeça a partida E o Aulilau Tá na frente Tenta proteger Usa o corpo Dá a posse de bola de graça Vem, escanteio Eles buscam o empate Ele estava na área Concluiu colocado na direita Demonstrou muita qualidade técnica na batida Preferiu não cruzar Ele toca para trás Bola curta Leu bem Se posicionou e cortou a bola Giovinco Bola enfiada Para correr Gomes Intervenção para salvar Na área de defesa Cochilou O cachimbo caiu Perdeu a posse O Santos vem se impondo na posse de bola Ao longo da partida Mas não consegue converter essa posse em chances de gol Não é à toa que estão perdendo Ou o time tenta ser mais objetivo Ou a reação não vai pintar Atenção Olha o gol Sai pela linha de fundo Escanteio Tentativa de cobrança curta Atenção Bateu Bola fácil para o goleiro Tivemos três gols Até aqui apita o árbitro Final do primeiro tempo Dois a um no placar Na minha opinião Ele fez um bom primeiro tempo Caio E você o que achou? Eu estou gostando da atuação dele Vilani Meteu o gol E tem muito mérito Nessa vitória parcial Ele está sendo importante Dentro de campo Vitória parcial do Maui Lau Apita o árbitro Bola rolando no segundo tempo Diovinco Diovinco Gomes Bola para o Diovinco Passa errado A defesa agradece Sobra campo Vem o contra-ataque Prefere abrir a jogada Conduz a bola para o ataque Dominou Dá para bater Está marcado Boa 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 Desta vez A bola não entra Caio Saiu a defesa E tinha oportunidade de marcar Seria o segundo gol hoje Vem a alteração Segundo tempo Atrás do placar Não tem outro jeito Coloca o time para frente para buscar a reação. Bateu no meio da área. Escanteio cobrado direto nas mãos do goleiro. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. O passe para na marcação. Boa chance. Vai empatar. Pegou. Vem rebote. Gomes. Vão encaixando o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Olha o gol. Gol. Gol da eficiência do contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa continuou na marcação e eles não perdoaram. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. 1,2, 3, 2, 1... Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Que chance para voltar para o jogo. Bela defesa, segurou firme. Tem espaço pela lateral. Tem opção no biolo. O cruzamento vem de graça. Bola fácil para a defesa, na moral. Gomis. Recebeu nas costas da zaga. Valoriz espera a jogada. Gol. Do Al e Lau. Belo gol do coletivo, do futebol em grupo. Não foi faminha, rolou para o companheiro. Gol aberto, bola para o fundo do gol. Fez a jogada certa. A jogada segura e matou o goleiro. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Bom passe. Mais um na conta dele. Recupera a bola. Lá vem o Al e Lau no ataque. Dá para cruzar. Gomes. Ela sai pela linha de fundo, sem muito perigo. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Eles gitaram o ritmo do jogo. Construíram um belo resultado. Final de jogo só para fazer o tempo passar. Teremos mais dois minutos para receber uma bola enfiada. Tem perigo ainda. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Retrick é dele. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez... Tá aí! O apito final. Grande vitória fora de casa. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Recebe Gomes. Olha só o desempate. Bateu para o gol. Gol! O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Defendeu. Sobrou o rebote. Gol! Eles conseguem. Vai descendo. Ganha campo. Atenção. Para fazer e desempatar. Gol! Para passar a frente no placar do jogo. Atenção. Olha o gol. Sai pela língua de fundo o escanteio. Dominou. Dá para bater. Está marcado. Boa! 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 Desta vez a bola não entra. Caio saiu a defesa. E tinha oportunidade de uma... Estão avançando no contra-ataque. Valorize espera a jogada. Gol! Gol! Dual e lau! Gomes! Ela sai pela língua de fundo sem muito perigo. Tem perigo ainda. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é nele. Ataquei. 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 E a raima...